Aê, mais um vídeo pra nós. Já quero agradecer esse like que você tá deixando, que eu tô ligado que você tá deixando. E hoje eu vou falar sobre supermercado, especificamente um que tá explodindo em São Paulo e já já tá na tua cidade. Então vamos de vídeo. Já aconteceu de vocês ir no supermercado, comprar um negócio específico? Sabe que você vai comprar um negócio específico e não tem esse negócio? Aí você tem que ir embora sem comprar nada. Só que eu vou embora pensando, será que eles acham que eu tô roubando alguma coisa? Aí eu saio e falo, não, Alton, também não tem aquela do ole-limão que eu gosto, né? Porra, bem aqui o mais gosto. Aí eu chego em casa, a minha mãe fala, o que você tá fazendo com esse macarrão? Eu falei, eu comprei, né? Pra não acharem que eu tava roubando. O que eu vim falar é sobre isso, gente. Alguém aqui não é de São Paulo, alguém não é de São Paulo, você não é de São Paulo. Vocês não são? Tá rolando uma febre. Aqui em São Paulo, o pessoal não tá comentando disso, mas eu vim aqui pra comentar. Tá abrindo muito o mercado Oxo. Na moral, na moral. Esses dias meu pai tava saindo de casa com o carro, ele tava saindo da garagem, quase abriram o Oxo lá. Se minha mãe não fecha o portão... Eu já vi um cara levando um engradado de Coca-Cola, já tava chegando. Minha mãe fechou rapidão, falou assim, ufa. Quase, quase. Nossa Senhora. Uma curiosidade do mercado Oxo, vocês sabiam que o Oxo é de mexicanos. Mexicanos, os donos são mexicanos. Eles não queriam que a gente soubesse. Porque da última vez que mandaram as paletas, deu mó merda. Não rendeu. Melhor não saber. E eles pintaram da mesma cor do McDonald's e do Dia. Que é pra gente ir acostumando. Tipo, não, esse daí já tinha, esse Oxo aí tinha. Acho que tinha. Esses dias aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, porque pra mim, minha mãe nunca foi. Mas pra ela já, como se fosse do dia a dia, ela virou pra mim e falou assim, Ah, tia, tem como se ela pegar uma coquinha? Eu falei, aonde? Ela falou, lá no Oxi. Porque eu vou contar um negócio sobre a minha família. A minha família é muito boa de falar errado. Esses dias a minha tia falou assim, Você tá indo lá no mercado? Pega um desodorante pra mim. Eu falei, qual que você quer, tia? Ela falou, rechona. Eu falei, tia, é o rechona. Ela falou, confundi com o axé. Ela confunde. Pra terminar meu tempo, eu queria só falar uma última curiosidade do mercado Oxo, que eu esqueci de falar. Que eles botaram até agora na entrada. Quando você entra no mercado, tá escrito, Se fala mercado Oxo. Então tudo que eu disse, vocês esquecem. Tá bom? Falei errado, foi mal. Senhoras e senhores, vamos pro próximo. Obrigado, Vitor. Senhoras e senhores, muitas palmas para Marcos Ribeiro!